O filme Down Quixote foi produzido com 100% do elenco formado por atores com síndrome de Down, viu? Quase 250 pessoas assistiram uma sessão ontem em Itapetiringa. O repórter Luiz Degrelli esteve por lá e conta pra gente como foi. Um clássico da literatura nas telonas, mas com um outro olhar. O filme Down Quixote é uma adaptação da história de Down Quixote com 24 atores que têm síndrome de Down. Tudo começou com um grupo teatral em São Paulo. Por causa da pandemia, eles não puderam apresentar a peça e veio a ideia de gravar o filme. Você vai testemunhar uma história que é uma história universal, que é a história do Don Quixote, mas ao mesmo tempo uma história que está dialogando com esse momento pós-pandêmico, né? Porque o filme é uma aposta na reconstrução do mundo. Tem uma fala do filme que diz que vai ser na fé e no amor de um cavaleiro andante que o mundo há de ser reconstruído. E é isso mesmo, é o olhar amoroso de uma pessoa com síndrome de Down que também vai poder contribuir para que a gente reconstrua o mundo na base do amor, da tolerância e também da inclusão. A história fala sobre um jovem ator que teve uma peça adiada por causa da pandemia. Enquanto está no isolamento, ele imagina como seria viver o famoso Don Quixote. Eu, como o Don Quixote, o Don Quixote de La Mancha, ele sonha e ele fica louco e faz aventuras com os outros amigos. Ao lado dele, o fiel companheiro Sancho Pança, papel do João, que é de Itapetininga. Eu achei muito legal, muito importante. Ana Paula já participou de várias peças de teatro e no filme faz a governanta Madalena. Para mim foi muito importante esse personagem, que foi um personagem que é muito, assim, exigente, que cuida do Don Quixote de La Mancha, que é o bem do Don Quixote. Guilherme também está no elenco. Eu achei muito legal fazer parte desse filme. As gravações do filme começaram em dezembro do ano passado. No total, foram 17 dias de filmagens nas cidades de Tiradentes, em Minas Gerais, São Paulo e Itu, aqui na nossa região. Quase 250 pessoas vieram acompanhar a apresentação aqui em Itapetininga. Maravilhoso, muito emocionante. Ótimo, muito bom. Maravilhoso, uma coisa fantástica. O filme é o primeiro produzido pelo SESI São Paulo e está percorrendo as unidades. O longa foi selecionado para o Festival de Cinema do Rio 2022, o maior da América Latina. Uma produção para divertir, emocionar e promover a inclusão e a representatividade. Você vendo um filme desses, com eles executando esse trabalho, com esse nível de dificuldade, mas com esse grau de talento e responsabilidade, por que você não vai colocá-los numa empresa, trabalhando no seu restaurante, no seu escritório? A mensagem inclusiva é essa. Você vê na tela pessoas com grande capacidade. Eu sou o meu bicho de gravote! Ah, que legal, que legal. Puxa vida, muito sucesso para vocês, tá? O filme está lindo mesmo, só por essas imagens aqui. Já dá para ver que está muito bonito. E o filme, por enquanto, só é exibido nas unidades do SESI. Mas a direção não descarta a possibilidade de exibir em outros locais, não é?